Fala aí meus queridos, aqui quem fala é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de... É uma série nova, né Portuga? É, eu acho que é, né? E por que que nós tá presos aqui? Não sei. Eu quero sair, deixa eu sair. Mentira, eu sei sim, calma aí Portuga, eu vou explicar pra você e também... Para de quebrar as coisas, Portuga! Tá, parei, calma. Para, Portuga! Parei, tô quietinho, vai, pode falar. Deixa eu explicar. Você não quer entender o que tá acontecendo? Quer entender. Tá, ó, pra quem não sabe, recentemente, o Minecraft atualizou pra versão 1.10. E digamos que tem muita coisa nova. Então eu peguei e coloquei esse mapa aqui, que ele tem essa barreira, Portuga. E o nosso objetivo é sair dela, obviamente, né, porque... E pra gente sair dessa barreira, tem uma coisa no Minecraft, não sei se você sabe, se você apertar Ask e for ali ó, tem um negócio chamado Achievements. O que que é isso? Isso são conquistas que você vai desbloqueando, fazendo algumas coisas no Minecraft. Ah, igual aquela, tipo assim, se aperta e abre o inventário. Isso, ó, pelo menos você entendeu, pelo menos você entendeu. Então o nosso objetivo é... Para de quebrar as coisas, Portuga! Obrigado, 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 obrigado. Então o nosso objetivo é... Fazer o maior número de conquistas até conseguir sair dessa barreira. Então, você tá aqui pra isso, porque eu acho que você é um pouco inteligente, mas eu acho que eu... Eu acho que eu errei. Porque do jeito que eu tô vendo você é teimoso. Olha isso, até morreu, Portuga. Eu ia ficar quieto. Ô, Portuga, não me deixa falando sozinho. Ué, você falou pra mim ficar quieto aqui, pra eu não fazer nada, parar de quebrar as coisas, fiquei quieto. Tá, tá, ó, deixa eu pegar a madeira, deixa eu fazer minhas coisas, porque... Ó, viu, já fiz mais um. Entendeu? É assim que funciona a coisa, ó. Você não quer sair daqui? Você não quer ter seu espaço? Você não quer ter suas coisas? Quero, quero ficar longe de você. Então, Portuga, então, você tem que me ouvir e saber fazer as coisas. E uma das coisas que eu já passei raiva com isso aqui... Fica correndo pra barreira aqui, ó. O meu fica pulando sozinho. Eu não sei se eu... O que que você fez? Ô, ô, meu fi! O quê? É pra você me falar o que que você tá fazendo. Não é pra sair fazendo igual doido, não. Ué, é a coisa mais básica do Minecraft. Você não faz crafting table? Eu faço, mas você tá quieto aí fazendo seu... Para de... Portuga, eu juro, eu juro. Dá pra você me responder? Dá pra você interagir comigo? Dá. Ai, meu Deus do céu, você é imperativo? Sou. Para de bater no... Ô, Portuga, para! Para, para, tá bom? Tá bom, tá bom? Ó, me ouve. Corre pra essa parede aqui, vê se você tá pulando sozinho. Não. Por quê? Por que você não tá pulando sozinho? Ah, já sei. É que você é meio burrinho. Ah, eu sou meio burrinho. Nossa. Sim, se você for lá em options, controls, tem uma opção chamada auto jump. Se você desabilitar ela, pronto. Você para de pular igual um retardado. Nossa, ô, ô, ô. É sério, é sério, é sério. Por mais que você seja meu irmão... Deixa eu te explicar porque tem pessoa que não sabe. Portuga é meu irmão. Por mais que você esteja meu irmão, eu tenho que ter um pouco de carinho natural por você. Você tá me estressando. Mas esse é burro? Ué! Você tá fazendo as coisas sozinho? Ué, olha. Ai, meu Deus do céu. Tá, deixa eu craftar minha madeira aqui. Deixa eu fazer minhas picaretas, minhas coisas. Porque, ô, é sério, você tá me irritando. Ó, pronto. Bloquei uma conquista. Tá dois a dois. Porque eu não sei se você sabe se apertar a tab. Ali aparece o número de conquistas que você fez. E ainda não dá pra abrir o baú. E se fizer uma, tipo, fizer uma espada? Espada? De madeira aqui, assim ó. Tum. Hum, espada. Aí ó, fiz espada. Pronto. Calma aí, deixa eu pegar o baú. Aqui, aqui, aqui. O teu baú, o que que tem nele? Sai fora. Ué, você não vai dividir comigo? Não. O vídeo é meu. Tá bom. Se mata, se mata sozinho. Ah, se mata... Você sabe porque eu trouxe aqui? Hum. Vai minerar. Não. Por que não? Por que não? Sério, você tá... Você é muito competente. Para de... Para, Portuga. Pelo amor de Deus. Eu preciso pegar mais madeira ali, ó. Tá vendo? Madeira, madeira. Ai, meu Deus do céu. Calma aí, calma aí, ó. Calma aí. Por que você precisa de mais madeira? Dá um stick, porque eu preciso fazer uma picareta. Você não quer que eu minere, caramba? Ó, pega aí um stick, ó. Te dei um stick. É um stick que você precisa? Um graveto. Tá. Agora eu vou pegar pelo menos essas neves, que é pra gente ter bloco. Pelo menos começar a fazer as coisas. E pelo amor de Deus, vê se não quebra tudo igual um doido, não. Um desnaturado. É a mesma coisa que falar com essa parede aqui. Acho que se eu falar com a parede, ela me escuta. Ah, você não queria... Vamos fazer com escadinha, porque não sabe. Aqui, ó. Pega aí, ó. Pega aí bolinha de neve. Você não quer bolinha de neve? Eu quero fazer escadinha pra poder descer. Ah, tá. Entendi. Ó, opa. Tem um negócio aqui embaixo. Que que tem? Tem outro baú. Mais gold nugget. Ó, abre aqui sim. Tem tocha. Calma aí. Tem um livro. Calma aí. Turn Journal Entry. Que bosta que é isso aqui? Calma aí. Dá pra abrir isso aqui? Day 32. Ah... Português fala inglês? I don't speak English. É... Pelo que eu sei de inglês, isso quer dizer não. Então ferrou. Mas não vai saber nada que tá escrito aqui, né? Precisa de alguém que saiba falar inglês. Você tem algum amigo que fala inglês? Tem aquele... O Inê. O Inema Johnson, conhece? Ai, ai... Ai, meu Deus. Ô, Portuga. O quê? Eu tô fazendo os negócios. Você pega... Toma de novo. Calma. Você tá meio nervoso hoje. Eu não sei o que tá acontecendo com você. Ué, eu falo pra você. Não quebra... Ué, tem um negócio aqui embaixo. Espera. Calma, Portuga. Eu falo... Eu falo... Você não me escuta, né? Você não me escuta. Sabe por que eu sou o mais novo? É isso? Você tem alguma coisa contra? Aham, eu sou o mais velho. E por isso você não pode me escutar? Sim. E esse bloco aqui? Dá pra quebrar? Não. Ele é o bloco matri... Eu juro. Eu juro. Eu juro. É... Eu acho que eu descobri. Como é que eu saio dessa parede? Como? Ai, se eu bater em sua cabeça umas 70 vezes nesse negócio, quebra. Sério? Ô, eu vou morrer. Tô nem aí. Olha. Você quer brigar comigo? Eu sei fazer isso aqui. Deixa eu ser de castigo. Eu sei fazer isso aqui. Deixa eu ser de castigo. Eu sei fazer isso aqui. Deixa eu ser de castigo. Pare! Menino! O quê? Por que você tá parado quieto no canto? Porque você é mau. Chateado com você. Portuga, vem brigar comigo. Eu não quero. Sai do canto! Eu não quero brigar. Gostou? Também sei fazer. Também sei fazer, seu babaca. Ó. Gostou? Também dá pra colocar tocha. Descobri pra que serve isso aqui. O quê? Isso aqui é genial. O quê? Eu saio... Ó, tá vendo? Tô com a tocha na mão esquerda. Se eu pegar e clicar com o botão direito, eu coloco ela. Aí eu fico com a tocha. Sério? É. Eu vou te dar uma tocha, ó. Só uma, tô. Não, eu dropei coisa errada. Calma aí. Pega uma tocha aqui, ó. Não, mas minha tocha foi pra lá. Não, mas pega uma tocha. Sim. Mas você fica com ela na mão. Coloca no escudinho. Eu coloquei, ó. Mas, ó. Coloquei. Sumiu. Tá, mas... Ela não fica na mão, não tá no escudinho de novo. Mas então, porque você gastou... Ai, meu Deus do céu. Você é meio lesado, né? Ué, você não falou que era pra colocar ela e ela ficava... É, mas não cai. E aproveite e desce aqui pra baixo, porque eu tô vendo... Só que eu preciso fazer uma escadinha. Calma aí, que a minha escadinha falhou. Ele tá... Pra que você tá me tampando aqui embaixo? Pra você ficar aí. Você é muito chato. Ah, eu sou muito chato. Você quebra os ne... Ai, meu Deus do céu. Eu juro. Eu juro. Eu juro. Eu juro. Eu juro. Você tá vendo quantas vezes eu tô falando que eu juro, né? Você tá muito ferrado. Ah, ele co... Nossa, eu só queria que você caísse direto ali e morresse. Para de quebrar em... Ô, Portuga. Para. Ô, você é muito chato. Dá pra parar de varzear o negócio aqui? Pera aí. Vai dizer que você não sabe o que é varzeado também. Não sei. Que que é? Vai zoar o negócio. Vai... Entendeu? Entendi. Tá. Ô, por favor. Por favor. Uma vez na vida. Para de fazer as coisas erradas. Para. Tá bom. Para aí. Eu vou ficar aqui embaixo quietinho. Você tá me zoando que você vai ficar quieto aí. Vou ficar quietinho aqui, ó. Tô quietinho. Ô, Portuga. Você tá fazendo eu passar nervoso. Você é meio estressado. Você tem que relaxar. Me diz porque eu sou meio estressado. Ó, o objetivo que eu vou trazer aqui foi porque eu achei que ia ser legal. Eu ia jogar um negócio com meu irmão. Eu ia aprender sobre a versão 1.10 de Minecraft. Eu ia me divertir, mas não. Eu tô passando raiva. Eu, tipo assim, eu falei assim. Não, vou pegar um mapa lá no Minecraft. Vou colocar bonitinho. Vou chamar o Portuga. Por quê? Porque o Portuga nunca apareceu no meu canal. E além disso, pessoal, eu acredito que gosto dele. Só que eu não... Você tá muito chato. O que que tá acontecendo com você? Eu não sei o que tá acontecendo com você. Não. Você tá me pricando. Você tá pegando no meu pé. Eu não tô gostando disso. Você fica parado. Você reclama. Você quebra tudo. Você não faz nada. Tá, não vou fazer nada. Eu já sei o que eu vou fazer. O quê? Eu tenho muito certeza o que eu vou fazer. Eu vou arrumar outra pessoa. Eu vou... Não. Você vai ser... Você vai arrumar uma namorada? Agora não. Senão a mãe vai ver o vídeo e vai achar que eu tô namorando. Ah, entendi. Mas ela não sabe ainda. É verdade. É verdade, entendeu? Pô, como que eu faço pra descer aqui? Você desce pela escadinha aqui. Eu acho que minha cabeça tá batendo aqui e não tá descendo. Agora desci. Ai, meu Deus do céu. Portugal não competiu. É isso mesmo que eu vou fazer. Eu vou atrás de outra pessoa enquanto ele fica batendo o chifre ali em cima porque não tá dando certo. Que chifre, rapaz? Eu vou... Não. Eu vou atrás de outra pessoa. Eu juro. Eu vou atrás de outra pessoa. Eu vou... Eu vou. Só... Pelo amor de Deus, deixa eu encerrar meu vídeo aqui porque senão daqui a pouco você aparece batendo aqui embaixo. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou dessa nova série e quer que continua, deixa o like. E gasta o like. Portuga, o que é pra fazer? Deixa 10 mil likes aí no vídeo do João. Caramba, 10 mil likes? Lógico. Só porque você apareceu aqui? Lógico. Beleza. 10 mil likes. Então. Eu acho que não vai chegar. Por quê? Porque o povo me abandona tudo. O povo é foda. Você vai conseguir sim. 10 mil? 10 mil. 10 mil. Então tá bom. 10 mil. Se não der, o próximo vídeo eu desconto nele. Portuga, eu também preciso fazer um favor. Na verdade, eu preciso pedir um favor pra você. O quê? Me segue lá no Twitter. Lá. No Snapchat. No Instagram. Pode deixar. Pera aí. João... Não, não. Tá aparecendo na tela aqui no vídeo. Dessegui. Pronto. Vai me seguir? Dessegui já. Como assim? Dessegui? Eu já segui. Eu vou ter que seguir. Eu tenho que... Não seguir mais e seguir de novo. Pera aí. Não, não, não. Quem me segue continua seguindo. Meu Deus. Portuga, você tá confundindo os outros? Deixa eu ir embora aqui. Antes que o Portuga, eu falo pra vocês se inscreverem no meu canal. Porque não é isso que vocês fazem. Vocês se inscrevem. Sim. E passe no primeiro vídeo que teve no dia, tá? Tá? Tá aparecendo no negócio do cartão aqui em cima, tá? Clica no negócio. E... Sério. Fala nos comentários aí. Eu odeio o Portuga.